O Mulher Não é isso não, Mulher, deixe de besteira Vou cair na bagaceira, seja lá o que Deus quiser Tu vai pro lado, eu vou pra algo também Pode arranjar outro alguém do jeito que tu quiser Ô Mulher, isso eu sei que tu não faz Os direitos são iguais Ô Mulher, isso eu sei que tu não faz Os direitos são iguais É o forró É o forró o quê, rapaz? Aqui quem fala sou eu Vai falar sou eu Aqui os direitos são iguais Então vamos falar os dois É o forró mastruz com leite Ô Mulher, tá tudo acabado Nosso amor chegou ao fim Vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Hum, já sei, tu tem outra mulher Ô Mulherzinha, tá tudo acabado Nosso amor chegou ao fim Vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Hum, já sei, tu tem outra mulher Não é isso não, Mulher, deixe de besteira Vou cair na bagaceira, seja lá o que Deus quiser Tu vai pro lado, eu vou pra outro também Pode arranjar outro alguém do jeito que tu quiser Ô Mulherzinha, isso eu sei que tu não faz Hum, os direitos são iguais Ô Mulherzinha, isso eu sei que tu não faz Hum, os direitos são iguais Ô Mulherzinha, tá tudo acabado Nosso amor chegou ao fim Vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Hum, já sei, tu tem outra mulher Ô Mulherzinha, tá tudo acabado Nosso amor chegou ao fim Vamos viver separados O que aconteceu, que diabo que tu quer? Hum, já sei, tu tem outra mulher Não é isso não, Mulher, deixe de besteira Vou cair na bagaceira, seja lá o que Deus quiser Tu vai pro lado, eu vou pra outro também Pode arranjar outro alguém do jeito que tu quiser Ô Mulherzinha, isso eu sei que tu não faz Hum, os direitos são iguais Ô Mulherzinha, isso eu sei que tu não faz Hum, os direitos são iguais Então quer dizer, se eu arrumar um namorado, tu vai querer um namorado também? Mas é lógico, meu filho, os direitos aqui se lembram O que é que tu faz, eu não posso Tá muito atrevido, mas Tá pensando que tu é melhor que eu? Eu não sou melhor que eu, aliás, eu sou Porque eu sou homem E eu sou mulher, por isso que eu sou melhor que você Minha filha, você não me provoca desse jeito Você vai atrás da mulher, então eu vou atrás dos homens Não vai atrás de ninguém Você vai atrás de ninguém Dá pra você, eu vou te arrastar no meio da rua Dá uns papas no meio da rua Então eu vou te arrastar no meio da rua Então eu vou te arrastar no meio da rua